Olá! Eu estou aqui com a Mónica! Andás a fazer o Shabby Bunny! Estás no dedo da boca! Ei, Tiro! Veste a dizer Shabby Bunny! Aonde? Di! Shabby Bunny! Ele está a falar! Shabby Bunny! Vá! Não podem engolir! Estás aqui contando! Shabby Bunny! Ai, nossa! Shabby Bunny! Shabby Bunny! Fala! Fala! Próximo, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chubby Bunny Chubby Bunny O que é que faz a rir? Olha lá por causa um pouco na cozinha Vai lá, guarda não Faz sabor aí rápido Antes que isso me falte da boca Por que é que não engolam? Chubby Bunny Estou a engole já É cozinha Engole Chubby Bunny Eu vou brincar Engole Salma Eu já não sou Eu sou Salma Salma, não quer isso? Show em um Ai, eu vou fumar de celular. A Mónica vomitou para a parede. Tipo, cheguei um banheiro na parede. A Mónica pudeu para a Mónica. Está nojo! Pide-se o gelado! Mónica! A Mónica não acabou o vídeo. Não? Agora sou eu e a Mónica. Espera que não fomos. Agora sou ela e... Ai, espera! E foi assim o nosso chubby bunny. Espera, eu não sei quem é que ganhou, porque tu me meteste mais um na boca, mas eu ia vomitar-se toda. Foi algo por ele! Mas quem é do chubby bunny? Ela se viu! Ela foi a primeira a perder. Eu já disse. Acho que empatámos. Porque tu começares primeiro. Sim, mas eu acho que é o sétimo. Está bem? Mas tu começares primeiro. E antes de eu-me vomitar, tu dizesse 6. Sim. Portanto, a seguir fui eu a dizer o 6. É pá, aquilo é nojento. A sua boca fica tipo... A doer. E não cabe nada. E por aí está a voltar a vomitar. Por isso, se gostaste, mete o like. Do vídeo. E obrigado. Obrigada. Obrigada. Por ter visto esta miséria miserável. Do chubby bunny. Do chubby bunny. Do chubby bunny. Autenticu. Tchau. Tchau.